Barcelona é a segunda maior cidade da Espanha, está localizada na costa leste do país, bem próxima à fronteira com a França. A cidade é uma comunidade autônoma da Espanha e capital da Catalunha. Região composta por quatro províncias, que inclui Girona, Lerida e Tarragona. A cidade é banhada pelo mar Mediterrâneo e tem muitas coisas para fazer. Quatro dias talvez sejam suficientes para conhecer os principais atrativos, mas lembre-se que pode demorar uma vida inteira para explorar tudo o que Barcelona tem para oferecer. Esta é uma cidade moderna e vibrante, que tem em seu território grandes avenidas, centros comerciais e universidades, além de muita natureza, parques e praias. Ela respira arte. A cada esquina, o visitante encontra um museu, galerias, obras de Gaudí, Miró, Picasso, entre outros gênios. Barcelona é também casa de um dos maiores times de futebol do mundo, motivo de orgulho para a nação catalã. Este é um bom destino para ser visitado quase o ano todo. Eu só evitaria o mês de agosto, quando os europeus tiram férias e muitos estabelecimentos podem estar fechados. Obrigado. 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 Obrigado.